O Lua, bora essa barraca! Tá louco! O povo dormindo, rapaz! Não tem ninguém nessa barraca! Vamos dar outra! Acorda! Acorda, povo! Se a gente acordar o povo... Tá vazia! Aquela lá! Quem mais gente? Bora! Acorda! Tá vazia também! Não tem educação, não! Faltou uma! Bora! Agora não é essa! Bora! Olha! Essa está com vontade de preguiça! Ela está sentadinha! Jan! Se só tem uma na barraca... Estão tudo tomando café! Bora! Corre! Bora! Se não, não salva para nós! Bom dia! Bom dia, gente! Banquinha! Opa! Por isso que eu toquei nas barracas e ninguém saiu! Vinha com medo e medo que eu não acredito nisso, não! É! Já foi, menina! Ei! Eu posso pegar esse pãozinho para tomar café? Não! Mas não pegue topo não! Não pegue topo não! Não pegue topo não! Não pegue topo! Não pegue topo não! Não pegue topo não! Não pegue topo não! Tem um café que eu estou esperando! Já posso servir que tem muita comida aí! Eu vou me sentar livre! Não pegue topo não! Não pegue topo não! Não pegue topo não! Não pegue topo não! Lolo! Oi! Tá fazendo o que? Lavando louça, né? No rio! Não! Você viu o filho aqui? É mesmo, né? Eu acho ele! Agora eu acho ele! Ele se escondeu, mas eu vou achar ele! Aqui ele não está! Eu vou para ali! Vou procurar! É uma casinha! Será que ele se escondeu aqui? Eu vou olhar! Fala minha nossa senhora! Será que o povo faz cocô ali? Eita! Fizeram cocô! Eu vou procurar ali! Que fedor! Ele está fugindo de mim! Ele está fugindo de mim! Mas hoje eu pego ele! Oxe! Já corri, viu? Eu não achei ele, viu? Rapaz! Fica olhando para a negra com um binóculo! Deixa eu pegar ele! Nenhum lugar ele dá! Só faltou aqui! Só faltou aqui! Só faltou aqui para poder! Mas eu acho ele! Mas eu acho ele! Só deve estar aqui! Ele tem que estar! Te achei! Desça! Desça! Não, nós só vamos conversar para ficar lá na água tomando um banho frescozinho! Porra! Desça! Não está rolando a paisagem! Passa! Passa na frente! Ai, é que eu acho, viu? Tchau!